e aí e aí e aí e aí cuida menino e hoje é dia 16 e isso é o garganta viu cuida vai para meu amigo César e vai pagar leigo de alcantil dono do CR7 vai para Beto dono do fofão, Tinego Bobô deixa eu olhar, Zé Terror vai para o gerente lá do Zé Terror, eu esqueci o nome dele agora cuida menino dois já estou com dois viz Danilo, te cuida que eu vou tomar tua coca tchau e para tu também Danilo esse é o garganta de ouro, hoje dia 16 segundo que bate segundo que fica o o o o o o o o